Confúcio, um dos filósofos mais influentes da história, deixou um legado duradouro de sabedoria que ainda ressoa nos dias de hoje. Suas ideias sobre ética, moralidade e harmonia social continuam a ser fontes de inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo. Aqui estão 10 ensinamentos de Confúcio que podem ser aplicados em nossas vidas. 1. Cultivar virtudes morais Confúcio acreditava que o cultivo de virtudes era essencial para uma vida plena e para a construção de uma sociedade harmoniosa. Ele enfatizava a importância de desenvolver qualidades como bondade, sinceridade, justiça, respeito e autodisciplina. Ao nos esforçarmos para cultivar essas virtudes em nossas próprias vidas, podemos contribuir para um mundo melhor e estabelecer relacionamentos saudáveis e significativos. Número 2. Buscar o conhecimento e a sabedoria Confúcio valorizava profundamente a educação e o aprendizado contínuo. Ele acreditava que o conhecimento era a chave para o autodesenvolvimento e para uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor. Portanto, ele incentivava as pessoas a buscarem constantemente o conhecimento, a estudar e a refletir sobre o que aprendiam. A busca pela sabedoria não apenas enriquece nossa própria vida, mas também nos capacita a tomar decisões mais informadas e a contribuir de maneira significativa para a sociedade. Número 3. Praticar a autorreflexão e a autotransformação Confúcio valorizava a importância da autoconsciência e da autorreflexão. Ele acreditava que o autoconhecimento era essencial para o crescimento pessoal e para o aprimoramento constante de nossas qualidades morais. Ao examinarmos nossas ações, pensamentos e emoções, podemos identificar áreas em que precisamos melhorar e trabalhar ativamente para superar nossas fraquezas. A autotransformação é um processo contínuo de se tornar uma versão melhor de si mesmo. E Confúcio nos lembra que isso requer autorreflexão sincera e esforço constante. Número 4. Cultivar relacionamentos harmoniosos Confúcio enfatizava a importância dos relacionamentos interpessoais e da construção de laços sociais saudáveis. Ele acreditava que relacionamentos harmoniosos eram fundamentais para a estabilidade social e a felicidade individual. Número 5. Promover a governança virtuosa A filosofia política de Confúcio destacava a importância de líderes éticos e virtuosos. Ele acreditava que um governante sábio deveria se esforçar para promover o bem-estar de seu povo, governando com justiça, compaixão e integridade. Os princípios de Confúcio sobre liderança ressoam até os dias atuais, incentivando a busca por líderes responsáveis, comprometidos com o bem comum e capazes de tomar decisões informadas e equilibradas. Número 6. Valorizar a tradição e a história Confúcio tinha profundo respeito pela tradição e pela sabedoria transmitida ao longo das gerações. Ele acreditava que o conhecimento e as experiências do passado eram valiosos recursos para orientar nossas ações no presente. Ao valorizar a tradição e aprender com a história, podemos evitar repetir erros passados e encontrar insights valiosos para enfrentar os desafios contemporâneos. Número 7. Buscar o equilíbrio e a harmonia A filosofia de Confúcio buscava um equilíbrio saudável em todos os aspectos da vida. Ele defendia a busca por uma harmonia entre os opostos, como o equilíbrio entre o trabalho e o descanso, a moderação nas emoções e o equilíbrio entre os deveres familiares e sociais. Essa noção de equilíbrio é relevante em um mundo frenético, onde muitas vezes enfrentamos pressões e demandas conflitantes. A busca pelo equilíbrio nos ajuda a manter uma vida mais saudável, produtiva e significativa. Número 8. Praticar a empatia e a compaixão Confúcio destacava a importância de desenvolver a empatia e a compaixão em relação a todos. Ele enfatizava a necessidade de se colocar no lugar dos outros, entender suas perspectivas e tratá-los com bondade e compreensão. A empatia e a compaixão são qualidades fundamentais para a construção de relacionamentos saudáveis e para a promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Número 9. Buscar a excelência pessoal Confúcio defendia a busca pela excelência em todas as áreas da vida. Ele acreditava que cada indivíduo tinha o potencial de alcançar a grandeza pessoal por meio do esforço e do autodesenvolvimento. Ao nos esforçarmos para melhorar constantemente e buscar a excelência em nossas habilidades, conhecimentos e caráter, podemos alcançar um senso de realização pessoal e contribuir para o bem-estar coletivo. Número 10. Valorizar a paz e a harmonia social Confúcio via a paz e a harmonia social como metas fundamentais para uma sociedade próspera. Ele acreditava que a estabilidade social era alcançada quando as pessoas agiam de acordo com os princípios éticos e buscavam o bem comum. Ao cultivarmos a paz interior e promovermos a harmonia social por meio de nossas ações e atitudes, contribuímos para um ambiente mais pacífico e equilibrado. Em resumo, a filosofia de Confúcio transcende as barreiras do tempo e mantém sua relevância e importância nos dias atuais. Seus ensinamentos fornecem uma bússola moral e ética, oferecendo orientações valiosas para uma variedade de áreas em nossas vidas e na sociedade como um todo. Ao enfatizar a importância do cultivo de virtudes morais, Confúcio nos lembra da necessidade de buscar a excelência em nossas ações e relacionamentos. Suas palavras ressoam na busca por uma sociedade que valorize a honestidade, a compaixão, a justiça e o respeito mútuo. Através do cultivo dessas virtudes, podemos promover uma cultura de bondade e integridade, construindo relacionamentos saudáveis e sustentáveis em nossas famílias, comunidades e sociedade em geral. A busca pelo conhecimento e pela sabedoria, outro aspecto central da filosofia de Confúcio, continua a ser uma busca essencial para os indivíduos nos dias atuais. Em um mundo em constante mudança e com uma quantidade vasta de informações disponíveis, a sabedoria de Confúcio nos lembra da importância de discernir, analisar e aplicar conhecimentos de forma responsável e ética. O aprendizado contínuo e a busca pela sabedoria não apenas nos enriquecem intelectualmente, mas também nos permitem tomar grandes decisões assertivas e criar soluções para os desafios complexos que enfrentamos como indivíduos e como sociedade. Além disso, a filosofia de Confúcio nos lembra da importância da autorreflexão e da autotransformação. Ao olharmos para dentro de nós mesmos, examinando nossos valores, ações e emoções, temos a oportunidade de crescer e nos aprimorar como seres humanos. A busca pela autotransformação nos convida a reconhecer nossas fraquezas e a trabalhar constantemente para superá-las, a desenvolver uma maior autoconsciência e a buscar uma versão aprimorada de nós mesmos. A filosofia de Confúcio nos ensina que a mudança e o aprimoramento pessoal são processos contínuos que nos aproximam de uma vida mais plena e significativa. Além das esferas individuais, os ensinamentos de Confúcio também têm implicações significativas para a governança e a liderança. A visão de Confúcio sobre a governança virtuosa nos lembra da importância de líderes éticos, compassivos e comprometidos com o bem-estar e o progresso de suas comunidades. Os princípios de Confúcio podem inspirar líderes em todos os níveis da sociedade a adotar uma abordagem mais humana, justa e orientada para o bem comum, resultando em tomadas de decisão mais equilibradas e benéficas para o coletivo. Em última análise, a filosofia de Confúcio transcende sua origem histórica e oferece uma orientação atemporal para enfrentar os desafios e dilemas éticos dos dias atuais. Seus ensinamentos nos convidam a buscar a excelência moral, a promover relacionamentos harmoniosos, a valorizar o conhecimento e a sabedoria, a praticar a autorreflexão e a autotransformação, a valorizar a paz e a harmonia social e a cultivar uma liderança virtuosa. Ao incorporarmos esses princípios em nossas vidas, temos o potencial de criar uma sociedade mais justa, compassiva e harmoniosa, onde cada indivíduo pode florescer e contribuir para o bem-estar coletivo. A filosofia de Confúcio continua a nos guiar rumo a uma vida mais significativa e a uma sociedade mais justa e harmoniosa. Mesmo com pouca comida, um gole de água e apenas o braço como travesseiro, eu posso ser feliz. Riqueza e honra sem justiça são nuvens passageiras. Confúcio 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 Tchau.